Conforme vocês disseram, vieram pra cá, pra cidade, né? Vieram. E aí, vocês foram recebidos, o que aconteceu? Até agora ninguém nos atendeu, só fechou as portas pra nós. Isso é uma vergonha pra prefeitura de Uberlândia. Nenhum tipo de atendimento, nada? Nenhum. E nós somos 3 mil famílias lá naquele local lá. Como é que faz, né? É vergonha pra prefeitura de Uberlândia. Tá certo. E agora o que vocês pretendem fazer? Vão continuar por aqui? Vão continuar até eles não receber a gente. Tá certo. Continuou por aqui, na prefeitura. Continuou aqui. Agora, a polícia foi acionada, segundo aí, informações que teriam tentado invadir a prefeitura. Procede isso? Não, a gente pediu os rapazes, a gente podia reivindicar, rodeando a prefeitura, eles autorizaram e eles acharam que a gente queria entrar. Não é isso. Não chegaram a entrar na prefeitura? Não, não, nós entramos. Tem diversas pessoas aí, elas integram o movimento social lá do Sem Teto, do Alto Seis Mundo Pereira. Eles estão reivindicando aí, questão de moradia deles aí com a prefeitura. Até agora a situação está sob controle, eles estão fazendo passeatas aqui em volta do complexo da prefeitura. Houve inicialmente uma tentativa de entrada pela câmera, pela Jornal de Ávila, mas foi contornado lá e a situação agora está sob controle. Houve inicialmente uma tentativa de entrada pela câmera, pela Jornal de Ávila, mas foi contornado lá e a situação agora está sob controle. Houve inicialmente uma tentativa de entrada pela câmera, pela Jornal de Ávila, mas foi contornado lá e a situação agora está sob controle. Houve inicialmente uma tentativa de entrada pela câmera, pela Jornal de Ávila, mas foi contornado lá e a situação agora está sob controle.